E até sem teu olhar Você é o ar que eu descrito Em luz dos meus olhos O anjo da guarda Que ilumina o meu caminho Mas quando nascem com o vosso cantalho, deixa Quantas vezes tem peixe fugir Já sou eu nas teus bravas Me abraça, eu quero o teu calor Que será dimissi um dia Ficar essa escura Prefiro viver Que viver Sem teu amor O ar que eu descrito Em luz dos meus olhos O anjo da guarda Que ilumina o meu caminho Eita Eita Tchau, tchau.